Um jovem de Moçambique está a fazer sucesso por se apresentar nos eventos como Yola Araújo, o mesmo também viralizou nas redes sociais como Yola de Namicopo, maior bairro da cidade de Nampula e o mais populoso de Moçambique. Tudo começou quando o jovem DJ recebeu uma proposta de um organizador de eventos para se apresentar como artista angolana, uma vez que este notava muita semelhança em ambas, o jovem moçambicano gostou da ideia e decidiu investir no ramo. Até o momento ainda não se sabe se o público agraciado pelas atuações da Yola de Moçambique é consciente de que não se trata da maior hitmaker angolana ou se tem sido enganados, é segundo informações, o jovem veste-se e anda como a cantora Yola Araújo. Obrigada por assistir, qual é o seu posicionamento sobre este jovem se fazer passar pela Yola Araújo? Será que há mesmo traços? Deixe sua opinião sobre este caso insólito.